E o que você quer mais? Eu digo um pouco pra trás Vem, 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 vai, vai Ser uma estrela sobre o sol Cristo é mais, mais, ser Mais um sol Se gostar, mais, ser Deus do céu, mais, eu Queria me amar, mais, ser Tudo que um dia é Tudo que um sol Se gostar, mais, ser Deus do céu, mais, eu Tudo que um dia é Deus do céu, mais, ser Vem, 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 vai, vai Ser uma estrela sobre o sol Estrela sobre o sol Estrela sobre o sol Estrela sobre o sol Eu tenho, vem, 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 vai, vai Sempre uma estrela sobre o sol Cristo é mais, mais, sempre, sempre, uma estrelas sobre o sol Cristo é mais, mais, sempre, mais, sempre, uma estrelas Sobre o sol, Cristo é mais, mais, sempre, mais, sempre, uma estrelas Sobre o sol, Cristo é mais, sempre, mais, sempre, Deus do céu, mais, sempre, um dia, sempre, um dia, sempre, um sol De quem se gostar em mais, sempre, Deus do céu, mais, sempre, um dia, sempre, um dia, sempre, um dia, sempre, um dia, sempre, um dia Música 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 Música